Fala galera, eu sou o Kaique e eu cheguei em São Petersburgo, finalmente! Tô indo agora na Vinlab, que é aquela lojinha que vocês sabem onde vender cervejinha, vinho, bebida, um supermercado de coisas de álcool. Vou comprar uma cervejinha doce pra tomar e relaxar alguma comida. E é muito interessante, cheguei aqui hoje, 10 horas, peguei esse hotel pertíssimo do centro e vou começar toda a minha saga, minha aventura com relação a minha vida na Rússia de volta, né? A Kaique Flix. Por que que eu vou dar o nome de Kaique Flix? Como eu já falei pra vocês em outro momento. Porque eu vou falar pra vocês como tá sendo o meu dia a dia aqui, o que eu tô fazendo, as novidades que estão acontecendo. E pra iniciar essa saga eu quero contar pra vocês como foi a minha volta, como é que foi... Olha a decoração, como é que foi, o que aconteceu na vinda, tudo. Eu tô bem cansado do fuso, então não ligue se as palavras ficarem fugindo da minha mente. Vou falando e mostrando pra vocês um pouco da cidade também. Bom, o que é que aconteceu comigo? Eu tava, eu vim de lá de São Paulo, São Paulo eu peguei uma conexão pra Lisboa, passei 3 horas em Lisboa. Só que quando eu fui pra fazer essa primeira conexão, o meu voo era meia-noite e 40, eu saí de casa 11, meu amigo me levou 11. E nessa de levar 11, aconteceu que eu fiquei esperando bastante, então já foi um pouco cansativo. Aí, cheguei em Lisboa, fiquei 3 horas e meia, o povo é muito estiloso aqui, nossa se veste muito bem. Enfim, fiquei 3 horas e 40 esperando e em Lisboa, foi tranquilo, foi tudo normal. Daí, em Lisboa, fui pra Berlim. Em Berlim, eu tenho um plano de passear, ia alocar uma casinha, alugar uma casinha, encontrar um amigo meu. Mas tava tão cansado e eu tinha trabalho pra fazer, né, do trabalho do horóscopo, porque eu voltei. E eu pensei, não, vou ficar tirando o dia trabalhando, adiantando o serviço pra conseguir curtir a Rússia, né? Pra conseguir fazer minhas coisas e tal. Beleza. E nisso, o que que aconteceu? Eu fiz o trabalho, passei mais ou menos umas 23 horas. Deixa eu só dar uma pausa aqui pra falar uma coisa. Olha o tamanho das ruas aqui. Lembra a Vlad, mas é muito maior. É bem diferente, Peter. Bom, então, recapitulando. Passei 23 horas, basicamente, no aeroporto, porque eu peguei a conexão de um dia que era pra eu curtir um pouquinho de Berlim. Não sei o que eu tava na cabeça, mas enfim. Dormi, acordei, passei o dia trabalhando tudo. E quando foi, no outro dia, sete da noite, eu fui de Berlim pra Helsinki, né? Bom, Helsinki foi tranquilo. Passei algumas horas. E nessa de Helsinki, lá eu peguei um ônibus pra vir pra São Petersburgo. Gente, o ônibus foi... Atrasou uma hora e meia. Não, uma hora e dez, eu acho. Sei lá. Mais de uma hora. Tava fazendo menos dois. E a gente tudo congelando, assim, esperando. Tava muito frio, até porque eu esqueci de uma louca. Eu esqueci o clima aqui na data, né? Eu sou louco porque eu não sei como é que uma pessoa que morreu cinco anos aqui esquece como é o clima. E nessa de esquecer, eu não tava com a roupa preparada, né? Bom, mas deu tudo certo. Cheguei. Saindo de Helsinki, nós paramos numa fronteira, que é a fronteira entre Helsinki e São Petersburgo. Aí todo mundo desceu. Passamos pelo processo lá de migração. E na minha hora, a mulher ficou olhando assim e tal. Aí ela levantou e saiu da sala. Eu pensei, será que vai ser problema? Depois eu... Ah, tá tudo ok, não vai ser problema não. E aí, enfim... Deu tudo certo. Só tava um pouco... A gente fica assustado quando viaja. E daí ela me deu um papelzinho, que é um papelzinho que eu já mostrei pra vocês, que vocês podem perder a cabeça. Mas não pode perder esse papel. Opa, já vi uma vinlab ali. Então tenho que atravessar a rua. Deixa eu ir pra frente pra atravessar a rua. E daí eu peguei esse papelzinho, né? Coloquei lá no meu passaporte. E pronto, né? Fez a vistoria, fez tudo. Quando saiu desse Paranauê, aí... Ah, tá aberto. Passar correndo. Aí, quando saí desse local, né? Passou em outro local, onde eles revistaram as malas. Dei uma olhada nas malas. Fiz tudo certinho, né? Como tem que fazer, que é uma burocracia muito grande. Já tava até... Já tinha meio esquecido da burocracia, que é a Rússia. Com relação a documentos, a papéis, a etc. Beleza, caixa de fósseis. Aí... Aí, passando disso, dessa burocracia toda, o que foi que aconteceu? Eu fui... Nós saímos, aí fui pegar mais uma... Outra burocracia, que foi a parte das bolsas. Eles tinham que olhar a bolsa, né? Ver o que tinha dentro, se tava tudo ok. E daí... Foi tudo bem, na verdade. Foram três, meio que umas três revisões. Tô pensando que é o que eu vou comprar aqui, espero. Foram meio que umas três revisões. Pra no final das contas... Tudo dá certo, dá bem. Então, eu cheguei em São Petersburgo. Bom, vou escolher minha cervejinha e já falo com vocês. Bom, pessoal, acabei de conversar com o menino da Vinlado. Ele veio, tô... Você é blogue? Eu falei, sou. Aí, ele falou a propósito. Você é de que país? Eu falei, do Brasil. E ele é... Diga da onde, gente. Ele era de Vladivostok. Tá morando aqui. Olha que cidade linda, gente. Bom, eu comprei... Um conhaque. Que eu gosto... De conhaque com Coca-Cola aqui. Pô, vai com Coca, não se mistura. Misturo, porque é meu. E agora eu vou atrás de um copo. Na verdade, eu quero um supermercado. Eu tô vendo um... Acho que ali é um mini-market. Mas eu vou... Olha o gelo no carro. Vou atrás de um supermercado. Legalzinho. Eu ia olhar no Google Maps. Mas vou mandando. Bom... Não sentei. Ainda não li nada. Não vi tanta coisa. Mas o que eu posso falar avulso. Assim, aberto. De mim. É que... É diferente aqui, né? Como o menino tava falando. Vladivostok é muito linda. Mas oportunidade de emprego. Ele disse que aqui é melhor. Gente, é uma... É uma baita cidade. Já foi a capital da Rússia, né? É a capital europeia da Rússia. Os russos que conhecem o Brasil comparam Peter a Rio. E Moscou a São Paulo. E eu vou ver o que é que eu sinto de Rio. Apesar que eu nunca esteve no Rio. O que é que eu vejo de São Paulo. Ah, tem um templo... Ah, tem uma igreja ali. Olha que bonito. E eu não tenho ideia de onde vai ter o mercado aqui. Acho que eu volto pra lá. Bom, no mais... Eu vou... Eu digo que eu vou descansar. Mas eu não consigo. Eu tô com a cabeça muito... Cheia. Como eu falei, a viagem foi extremamente grande. Então eu vou colocar as ideias no lugar. E depois eu postar. Mas eu vou aproveitar esse vídeo. E eu quero contar uma experiência que não foi minha. É uma experiência um pouco antiga. Vocês viram no título ou na tamba meio. Não é clickbait. Realmente isso que eu vou contar aconteceu. E me ajudou a tomar muito mais cuidado nessa vinda. Bom, eu vou chamar o rapaz da história de... Deixa eu ver o nome. De Carlos. Vamos botar Carlos que é meu nome e já fica... Carlos é um brasileiro que morava numa cidade perto da parte asiática também. Muitas coincidências, mas enfim. E ele mudou. E ele era do Brasil. Ele se formou. E nessa que ele se formou ele precisou voltar pro Brasil. Bom, e o que foi que aconteceu com esse Carlos? Ele pegou e comprou um voo. Que o voo era... A cidade... Asiática russa... Pra... Peter. São Petersburgo aqui. E de São Petersburgo pro Rio de Janeiro no Brasil. E gente... Beleza, tudo certo. Ele comprou as passagens dele. Era uma pessoa que não tinha tanta amizade. Era do tipo de brasileiro que vem pra cá. Pra Rússia e acaba não dizendo muito pro pessoal que estuda aqui. Postando coisas, gravando. Enfim, não é uma pessoa que tem canal no YouTube como eu. E... O meu xará, o Carlos. Nessa pressa, tudo tal de voltar. É um rapaz muito cuidadoso. E ele pegou e... Voltou pra casa com duas malas. Uma mala de mão e uma mala de despacho. Essa mala de despacho, ele pegou e colocou, né? Normal, no aeroporto. E quando ele saiu da cidade asiática, aqui na Rússia. Que ele foi em direção a... A... São Petersburgo. Que ele pisou no aeroporto de São Petersburgo, gente. A polícia chamou ele. Porque... Por azar. Ironia do destino. Ele tava perto assim... Não sei o que... Tava tendo um movimento estranho. E a polícia tava com aqueles cães farejadores. E o cão farejou cocaína. Na mala dele. Levava ele pra sala. Ele passou seis horas sentado na sala. Esperando. E o que foi que aconteceu? Ele deu muita sorte. Mas ele deu muita, muita. Ele agradece a Deus todo dia. Porque... Nessa época... Tava tendo uma quadrilha. Isso aconteceu também com duas brasileiras na Alemanha. Vocês vão entender. E essa quadrilha tem sempre gente infiltrada em aeroporto. Então... Pegaram os dados dele. Viu que ele tava viajando sozinho. Viu que ele era... É... Brasileiro. Ou seja, ele ia sair do país. Então... Provavelmente... A coca... Era pra... Outro local. Né? Fora da Rússia. Na América Latina. Talvez na Colômbia. Talvez uma... Uma Argentina. Talvez algum local pra banda de cara. Ou de canão de lá. Do Brasil. E aí... Algum funcionário deve ter pego e colocado o pacotinho. Por fora da mala. E colocado com o durex. Foi a explicação que deram pra ele. E a pessoa também pegou o voo. E daí quando chegou no aeroporto. Algum funcionário com certeza. Já foi avisado. Tirou a droga. Passou adiante. E ele foi a mula sem saber. Né? Aconteceu que... Ele levou a droga. Sem saber que tava levando. Olha que lindo, gente. E daí... É... Como já tinha acontecido algumas vezes. A polícia identificou. Acredito que... Identificaram quem foram as pessoas. Os bandidos, né? Que fizeram. E ele ficou seis horas lá na espera. Na... Na sala fechada. Sem água. Sem nada. Morrendo de nervoso. Porque ele sabe que como estrangeiro... Como é que ele ia se explicar? E ele não fala russo direito. Ainda teve esse agravante, né? Então, aconteceu o que? Ele passou uma situação muito difícil. Foi muito ruim pra ele. Porque... Imaginou que ia ser preso, né, gente? Você ser preso em outro país. Como a Rússia é um país muito rígido. Nas leis. Inclusive com estrangeiro é complicado. Então, quando eu voltei nessa viagem... Eu voltei muito desconfiado. Eu vim pra cá, gente. Que eu fui no banheiro. Juro pra você. Cheguei no aeroporto. Eu tava movimentado. O chão do banheiro. Todo saplicado de mídia, sabe? E eu pensei... Mano, eu vou botar minha mala aqui. Como? É uma mala de despacho. Outra mala de mão. E uma bolsinha. Eu pensei... Se dane. Prefiro lavar minha mala depois. Do que passar algum perigo, né? Entrei no banheiro com três malas. Saí do banheiro com três malas. Dormi uma hora no aeroporto. Com a cabeça numa mala. Com a outra nas minhas coxas. Entre a parede e eu. E ainda eu rolei o pé assim na mala. Eu vim assim. Eu vim alucinado. O ponto de ter um surto. Psicótico por causa dessas malas, né? E vim com as malas. Então... Quando vocês forem viajar pra qualquer lugar do mundo. Tome muito cuidado. Porque não é tão incomum. Com a trilha que faz isso. Que usam de pessoas. Porque a intenção dessa quadrilha. Não é incriminar, né? Que ele seja pego. Até porque não tem sentido e nem graça. A intenção. É que ele. Sirva pra carregar. E o risco esteja nele. Porque se for pego. Vai ser pego ele. Não. A pessoa que colocou, né? Se for bem feito. O serviço. E é isso, gente. Então coloquei no título desse vídeo. Pra trazer essa história. Pra vocês verem. Como viajar é coisa séria. E se vocês me permitem um conselho. Eu acho muito melhor não viajar com mala de despacho. Evita problema. Evita perder. Evita quebrar. Porque quando você vem pra cá. Roupa, as coisas. Elas são todas daqui. Não são coisas do Brasil que vão funcionar aqui. Então você faz o que? Você pega. Leva normal. Leva uma mala de mão. Pra colocar dentro do avião. Um item pessoal. Que é a bolsa de costas, né? E dá pra levar uma bolsinha na mão. Que eles nunca param. Quando tem essa bolsinha extra. E é isso. Bom. Com relação a onde comprei minhas passagens. Ou dúvidas de valores. Se vocês querem saber quanto eu paguei da avião. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa referente a minha viagem. Comenta aqui embaixo. Que aí nos outros vídeos do Kaique Flix. Né? Onde eu vou mostrando a minha saga dessa minha volta pra Rússia. Eu vou dizendo pra vocês. Porque aí vocês vão me dando assunto e combustível. Pra eu ir caminhando na rua. Mostrando pra vocês como é São Petersburgo. E tendo assunto pra falar, né? Pra não ficar com a cara de jaburô aqui. Sem fazer nada. Bom. Olha. Vamos agora curiar um pouquinho aqui, ó. Eu tô vendo uma cúpula ali, ó. Dourada. Aqui, ó. É algum templo de alguma igreja ortodoxa. E eu vou tentar ir lá. Eu não sei nem o caminho de volta pra casa. Já, já. Ai, meu pai. Eu tenho que parar de correr a rua. Na rua. Gente, ó. Eu vou fazer isso só a última vez. Que eu tô muito acostumado com os lados do Vostok. Dá multa. Atravessar a rua sem um policial pegar. Assim é errado, né? Tem que pegar, ter passarela. Fazer tudo certinho. Não sigam o meu exemplo. Quer dizer, sigam porque eu não vou fazer mais isso. Deixa eu só lembrar como é que volta pra casa. Tá, tô ligado já. Bom. Aqui, eu tô com o contato de Lera. Que vocês devem conhecer. Conhecem a Lera. Do, acho que é. Não, né? Rússia do mais não. Esqueci o nome do que era do canal dela. A Lera vai me encontrar. Não acredito que vamos gravar. Não acredito que vamos gravar. Mas, eu vou encontrá-la aqui e dar um rolê. Ou provavelmente eu grave, mas eu não sei se ela vai querer aparecer. Ó, gente. Que lindo o lago. Passando o barquinho ali, ó. Ai, meu pai. Aqui é muito lindo. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas meu plano é morar mais de 10 meses em Vladivostok e mudar pra cá pra Peter. Mas eu já vou dizer uma coisa que eu senti de Peter que os russos reclamam e é verdade. Gente, o clima é muito pesado. É muito uma vibe assim pra baixo. Tomar cuidado pra nunca... Ah, é raso. Quer dizer, esse pedaço, né? Ó. Eu sei que Peter tem o Rio Nieva, né? Que ele corta a cidade. Agora, eu não sei se é esse aqui. Vou dar uma pesquisada, vou dar uma lida. E vou trazer pra vocês mais coisas. Mas, num momento... Uma moeda ali, ó. Deixa eu mergulhar pra pegar. Ó, que bonitão o laguinho ali. Num momento, o que eu quero fazer com vocês mais é compartilhar. Compartilhar essa volta. Que agora tá me caindo a ficha que eu não acredito que eu tô de volta na Rússia, gente. É, assim, algo que... Por um momento, eu achei que eu não ia conseguir. Tive problemas saindo do Brasil. Novamente, com relação a questões jurídicas. Que eu não vou falar o que envolve família. Ainda de coisa da minha mãe. Ainda de herança da minha mãe. Ainda com relação ao inventário. E eu até pensei se não era mais viável eu ficar e resolver. Mas, mais uma vez, eu falei. Eu vou adiar meu sonho, não. Pra dar uma coisa que não vai me dar paz e não vai se resolver. Dinheiro, casa, essas coisas não valem mais do que a nossa felicidade não, sabe, gente. E eu disse, olha, eu vou embora. Se não se resolver, se perder tudo, eu não construí, não comprei nada mesmo. Vou construir minha vida. Vou atrás dos meus sonhos que eu ganho mais. Aquela cúpula lá eu não vou agora. Eu vou voltar pra casa. Vou tomar banho. Que eu tô num looping de viagem. Já tô dois dias sem tomar banho. Vocês têm noção? Eu fui puxar a cueca assim pra ajeitar na calça. Fiz essa cueca e fez... Ai! Cueca que eu ia até vida. Já já ela tá me chamando de papai. Imagina a situação precária que não tá. Pera, tá aberta. E é isso, gente. Então, vocês vão ver muito de Peter por aqui. Vou dar rolês com sentido também, tipo, falando mais coisas sobre. Ou com alguém que conheça. E tem alguns planos, algumas coisas em mente. Aí, o que é que eu ia dizer pra vocês? Eu tenho uma amiga. Não vou dizer quem é, não. Mas eu tenho uma amiga. Que se der certo, eu vou ficar na casa dela. Ela escreveu pra mim. Kaique, eu vou falar com minha sogra tudo. Pra você pegar a chave da minha casa em Peter com ela. E... E daí você pode ficar na minha casa. Eu fico assim, caraca. Eu fico incrível como algumas pessoas têm esse carinho tão grande por mim, pelo canal. E se eu puder, eu vou ficar mais uns dois, três, no máximo cinco dias aqui. Aproveitar essa vibe de Peter. E mostrar mais pra vocês, né? Bom, plano meu. Que não sei se o dinheiro vai permitir, mas acredito que vai. É depois ir pra Moscou. No Moscou, eu quero ver o Alexei. Já há muito tempo a gente conversa. A gente se fala, às vezes. E... O que mais? E depois de ver o Alexei, eu tô com planos de ir pra Kusk. A Cidade da Guerra, né? Que é uma cidade histórica. Que tem uma história com relação à guerra muito forte, muito interessante. Encontrar a minha querida Ana Laura. A estranha Ana Russa. E... Depois... Lá do Vostok. Talvez eu passe por um ninja no Novo Gororo. Que hoje eu já tô faltando aula mesmo. Aí já engato e já pego um trem. Eu não me importo em passar dois, três dias de trem, não. É... E é isso, gente. Então... Preparados pra essa Kaique Flix. Vai ter tudo. Fofoca. Conversa. Eu quero deixar vocês muito próximos a mim. E vocês sintam a emoção dessa viagem. Fui muito cansativo. Vocês vão ver, né? Eu falei que essa série não tem tanta ordem. Então vão ver vídeos antigos depois colocados. De uma forma que vocês vão presenciando o que tá acontecendo agora. E que vocês vão vendo o que aconteceu antes também. Eu pensei muito. Eu não ia passar. Mas por que eu resolvi colocar os vídeos antigos? Porque eu acho que vai ser legal. E também acho ruim se eu fosse postando os antigos. Tipo... Eu na Rússia. Ainda. E vocês perdessem o que tá acontecendo agora. Com a emoção de agora. E ficasse chato. E tal. Então vamos lá. Pegue esse ânimo. Caramba. Quando vier um vídeo meu ainda na Rússia. Tipo... Na Rússia de Moscou. Em Vlad. Aí vocês vão dizer... Caraca, é um vídeo antigo. Vamos ver. E vocês vão encaixando a série. Só que na playlist. No final dos meus vídeos. Eu vou colocar uma playlist. E essa playlist ela tá na ordem cronológica. Então quem quiser maratonar na ordem dos fatos. Tudo bem. Mas quem não quiser na ordem dos fatos. Lembra que a ordem da banana não influencia no resultado da vitamina. Então é isso. Bom. Ali. Tem uns produtos. Eu vou comprar um sabonete. Pra tirar o... Os... Pra tirar a carniça. E vamos que vamos. Pessoal. Beijo no coração. Até o próximo vídeo. E vejo vocês. Tá bom? Olha o ônibus. É enorme. Sanfonado. Gente. Aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Eu fui fazer compras agora. E é muito mais barato. Aqui do que Vlad Vostok. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho. Eu tô pasmo. Quem mora em Vlad vai entender o que eu tô dizendo. Eu comprei esse shampoo. Essa marca. Pra usar como sabão líquido. E lavar o couro cabeludo. Porque... Tem que lavar. Uma água grande. Aí eu comprei... Um suco dobre. Comprei... Um chocolate desse Milka. E um outro de semente de girassol. Deu 380 rublos. Gente. Deu 380 rublos. Eu tô chocado. Que só esse shampoo é uns 270 rublos. E o chocolate... 150. Ou seja. Não tô encontrando lógica no valor. Caraca. Bem que me disseram. Que era muito mais barato aqui. Inclusive esse é um problema de Vlad Mostok. O aluguel. E o preço das coisas. São muito caros. Bom. Tomar um banho que eu mereço. E dar uma descansada. E até mais tarde. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma